Muitas conversas amanhã. Amanhã tem a nossa conversa com o Biden sobre a questão da iniciativa do desemprego decente. Eu, depois das quatro horas, vou receber o Zelensky para conversar sobre os problemas que ele quer conversar comigo. Quem que tinha a maior expectativa com o Zelensky? Eu não tenho expectativa. A expectativa é de uma conversa de dois presidentes de países, sabe, cada um com seus problemas, cada um com as suas visões. Mas a minha, eu estou muito, muito interessado na binateral com o Biden, porque eu acho extremamente importante. É a primeira vez, é a primeira vez em 500 anos, 500 e tantos anos da existência do Brasil, que você senta com o presidente da República Americana, em igualdade de condições, para discutir um problema crônico que é a questão da precarização do mundo do trabalho. Sabe, que vale para os jornalistas, que vale para o trabalhador comum de uma fábrica. Então, nós vamos tentar ver se apontamos para a sociedade, e sobretudo para a juventude, uma alternativa. O que a gente pode fazer para que desperte na juventude a esperança de que ele vai ter garantia de estudar e com esse estudo vai ter um emprego que lhe permita viver dignamente. Se a gente conseguir isso, já valeu a pena. Então, vamos lá.